Olha, hoje eu estou de volta aqui do povoado Olho d'água para mostrar para você a diferença entre a ponte do povoado Cocalinho e a ponte aqui do povoado Olho d'água. Será que o povo lá do povoado Cocalinho não tem o direito de ir e vir? Ou será que só o direito de ir e vir é do povoado aqui do Olho d'água? O que a gente pode constatar é que a obra aqui da ponte, da construção da ponte do povoado Olho d'água está bem avançada. Agora eu me pergunto por que será que essa obra desta ponte aqui do povoado Olho d'água está bem avançada? A gente observa aqui que está praticamente já na reta final. A base aqui da ponte que liga aqui o povoado Olho d'água dentre outros povoados que existem aqui nessa região. A gente observa aqui que o serviço está bem avançado. Aqui o serviço, diga-se de passagem, é um serviço de primeira porque é todo no concreto, cimento, coisa bem feita. Coisa bem feita. Agora, algo me chama a atenção. E uma curiosidade que eu fiz, uma curiosidade, uma pergunta que eu fiz para o secretário agora há pouco, eu saí da Secretaria de Infraestrutura e vim para cá. Mas lá o secretário não gravou comigo. Aí eu fico me perguntando por que será que o secretário não gravou comigo. Eu fiz a seguinte pergunta para o mesmo. Secretário, por que a obra da ponte do povoado Olho d'água deu início primeiro do que a construção da ponte do povoado Cocalinho? Ele não soube me responder. Mas aí eu me recordo, no povoado Cocalinho o prefeito não tem parentes. No povoado Cocalinho o prefeito não tem sítio, não tem terra, não tem terreno. Diferente aqui do povoado Olho d'água, que aqui é o reduto do prefeito. Os parentes e amigo, terras, o prefeito tem nessa localidade. Será que é por isso que essa ponte está a todo vapor? Talvez será entregue antes do aniversário de 100 anos de pedreiras. Agora outra coisa me chama a atenção aqui também, que aqui neste local não tem a placa indicando o valor da obra, não tem a placa indicando qual foi a empresa que ganhou a licitação, não tem a placa indicando o início e o término da obra. Agora eu queria saber da administração de onde está vindo o recurso. É recurso próprio? É recurso federal? Porque aqui, mostra aí Arimatea, dá um giro aí. Não tem placa, não tem nenhuma placa indicando o valor da obra, não tem a placa indicando qual foi a empresa que ganhou a licitação, não tem a placa indicando o início da obra e o término também. Não tem, não tem nenhuma placa indicando isso. Agora é triste ver a situação dos moradores da região de Santa Cantídia, do povoado Cocalinho, dentre outras localidades. Por quê? Porque não tem ponte e a situação dos moradores vai ficar difícil com a chegada do inverno. Não tem ponte e a situação dos moradores.